Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a nossa oração? Então procura um lugar confortável, em silêncio, que você possa ficar tranquilo, tranquila. Senta na cadeira ou no banquinho, se você precisar ficar deitado ou deitada, não tem problema nenhum. Mas se você tiver condições de ficar sentado numa cadeira ou num banquinho, sem encostar as costas, deixar suas costas livres, fica mais fácil para você encontrar o seu alinhamento, o seu centro. Então começa a respirar profundamente, começa a balançar o seu corpo, movimenta a sua coluna para os lados, para frente, para trás. Devagarinho vai encontrando qual é aquela posição que você fica mais confortável. Inspira profundamente para que o ar oxigene todo o seu corpo e junto com esse ar, em silêncio, percebe, nota o prana. Essa energia que traz vida para todos os seus órgãos, as suas células, os seus sistemas, os seus ossos, os seus músculos. Quando você inspira o prana, já se espalha por todo o seu corpo. Quando você inspira o prana, ele já se espalha por todo o seu corpo. Saúde plena para você. Agora se conecta com a sua divina presença, o seu soco, o seu anjo de guarda. Sente a sua divina presença, o seu soco, o corpo de luz, o seu corpo de luz. Em nome da minha divina presença, o seu soco, em comunhão com Deus, pai e mãe, eu invoco diretamente da esfera de luz opalina do sol um raio de luz opalina na minha direção. E através da minha divina presença, o seu soco e do meu corpo de luz, eu magnetizo cada átomo que compõe cada um dos meus corpos, das minhas mentes, dos meus dantiens, dos meus chakras e todo o meu campo eletromagnético na devida proporção que eu sou capaz de assimilar. e eu construo no meu centro um eixo de luz opalina que se expande através dos meus chakras e forma-se ao meu redor uma aura de luz opalina que gira no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz e é cada dia mais forte e mais iluminada. E essa luz ilumina todo o meu campo eletromagnético e o meu caminho e também constrói uma cúpula de proteção ao meu redor com a luz de Deus que me deixa completamente imune a toda e qualquer interferência externa que esteja em desalinhada, que esteja em desarmonia com o meu propósito maior que é evoluir e colaborar com a criação de Deus. E na frequência do raio opalino vamos imaginar à nossa frente o globo terrestre e orar por todos nós. do ponto de luz da mente de Deus criou-se um ponto de luz na minha mente fluiu luz a mim do ponto de luz do coração de Deus criou-se um ponto de luz no meu coração fluiu luz a mim do ponto de luz do universo em Deus fluiu energia divina sublime e prime incondicional a mim e eu posso me manter no caminho da luz implantada há milhões de anos do ponto de luz da minha mente criem-se pontos de luz para as mentes de todos os seres viventes do planeta Terra criem-se pontos de luz para a mente do planeta Terra propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz do ponto de luz do meu coração criem-se pontos de luz para os corações de todos os seres viventes do planeta Terra do planeta Terra criem-se pontos de luz para o coração do planeta Terra propague-se a luz na Terra, a Terra resplandece em luz do ponto de luz da minha transformação ao bem criem-se pontos de luz para a transformação ao bem de todos os seres viventes do planeta Terra criem-se pontos de luz para a transformação ao bem do planeta Terra Propague-se a luz na terra, a terra resplandece em luz Madras, madras e madras Nomenclatura indiana dos momentos sublimes em luz Realeza, beleza, transição e amor Faça-se a luz sobre a minha pessoa Faça-se a luz sobre todos os seres viventes do planeta Terra Faça-se a luz sobre o planeta Terra Resplandeça, ó luz Resplandeça da presença da luz em nossos corações Flui a vida, flui o amor divino Surge o pensamento divino Surge a paz, a harmonia e a perfeição Luz é força, luz é energia Luz é ação Desperte a consciência de cada coração Toque no meu coração nesse momento Toque no coração de todos os seres viventes do planeta Terra Toque no coração do planeta Terra Para que a gente possa sentir a sua força de amor A sua força de paz A sua força de harmonia Almegemos a paz Procuremos a paz Busquemos a paz Ó luz implantada em todos os corações Resplandeça, ó luz Resplandeça Resplandeça sobre os caminhos de todos os seres vivos do planeta Terra Para que todos nós Seres de luz, seres humanos Elementais, animais, vegetais, minerais Toda e qualquer forma de ser vivente Tenha sempre e eternamente a sua consciência voltada para o bem e para o amor Luz do poder divino Luz do poder divino Luz do saber divino Luz do amor divino Luz de conscientização Resplandeça, ó luz Resplandeça E na frequência do raio verde Eu invoco diretamente da esfera de luz verde do sol Um raio de luz verde na minha direção E através da minha divina presença eu sou e do meu corpo de luz Eu magnetizo cada átomo que compõe cada um dos meus corpos Dos meus chakras, das minhas mentes, dos meus dantiens E todo o meu campo eletromagnético na devida proporção que eu sou capaz de assimilar E eu construo no meu centro um eixo de luz verde que vai até abaixo de meus pés E se expande através de todos os meus chakras ao meu redor E forma-se uma aura de luz verde que gira no sentido horário com a velocidade e intensidade da luz E é cada dia mais forte e mais iluminada E essa luz ilumina o meu caminho E na frequência do raio verde eu tenho a dedicação e a concentração Que eu quero trabalhar no dia de hoje Não só nas nossas relações, mas em tudo que a gente faz durante todo o nosso dia Não sei se vocês repararam, mas algumas vezes eu mudo a ordem de algumas coisas na oração Porque a ideia é que vocês me acompanhem e me repitam Porque a ideia é que vocês me acompanhem e falem junto comigo e sintam junto comigo a oração E se vocês decoram a oração e falam sem sentir, sem prestar atenção no que estão falando Ela passa a não ter o efeito em vocês Então às vezes eu troco para vocês estarem atentos no que estão falando E para vocês ficarem atentos no que vocês estão falando e sentindo É a concentração, se concentrar naquilo que é importante Então vamos continuar nos dedicando A equilibrar as nossas relações, vamos nos concentrar A energia verde também é a saúde É a saúde mental, emocional, física Então vamos nos concentrar hoje E em eliminar de nós Todo e qualquer sentimento impulsivo Por que a gente tem um sentimento impulsivo? Quais são os motivos que nos levam a ter sentimentos impulsivos? Na grande maioria das vezes é falta de aceitação De uma situação na nossa vida É porque nós esperamos Temos expectativas com relação às outras pessoas Então quando elas nos respondem de forma que não é aquilo que a gente esperava Não é aquilo que a gente gostaria A gente tem uma atitude, um sentimento impulsivo Porque é como se nós ficássemos indignados E aí A gente tem uma sensação, um sentimento e uma ação impulsiva Porque a nossa mente irracional nos alerta Como? Como assim? Como que essa pessoa faz isso pra mim? Eu jamais faria pra ela Isso está errado Isso é injusto Pronto Já gerou todo um desequilíbrio no seu interior É natural, é normal A gente ter esse tipo de atitude Mas agora que você está consciente E tenha consciência De que todas as pessoas ao seu redor Estão ao seu redor E aparecem na sua vida Porque elas são importantes Pra você treinar no seu dia a dia A ampliação da sua consciência Pra você evoluir Então se abra Pra viver essas experiências Da forma como essas pessoas são Aceita cada um Como ele é Ou como ela é Não crie expectativas nenhuma Não espere receber nada de ninguém Não espere que as pessoas possam ter as atitudes que você gostaria de ter Que você tem Esquece Isso não existe Você é um ser único Você tem as atitudes que você tem Porque é assim que você entende É assim que você compreende Você tem as atitudes que você tem Porque você tem a sua história de vida Porque você viveu as suas experiências Então você tem um entendimento Então você tem um entendimento e uma compreensão que é só sua O outro O outro A outra Viveram outras experiências Viveram outras experiências Tiveram outros problemas Tiveram outras questões que tiveram que resolver Outros desafios que não foram os seus Então a visão Então a visão delas da vida é diferente da sua visão da vida Então aceite as pessoas como elas são E se aceite como você é E se aceite como você é Não se julgue Não julgue ninguém Viva Viva as experiências Buscando sempre Evoluir Experimentar para evoluir Que a frequência do raio de luz verde hoje Possa te dar essa clareza Para que você compreenda O propósito das relações Se aceite e aceite todos que aparecem na sua vida Não se julgue, não julgue ninguém Graças a Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo Amém Obrigado Obrigado